Olá, muchachos, muchachas, sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Estão listos? Vamos estudiar espanhol? Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. E aí, estão preparados para começar mais uma aula? Então vamos lá, galerinha. Hoje o que nós vamos falar, professor? Hoje nós vamos falar um pouco da competência leitora. A aula anterior, ou aula 15, como assim denominarmos, trabalhamos um pouco dentro da competência da escrita, da produção textual. Hoje nós vamos falar da competência leitora. Então assim, galerinha, nosso tema de hoje são os objetivos da leitura. O objetivo de leitura em espanhol. Onde aí nós vamos estabelecer algumas questões. Recordando aí, galera, do conteúdo anterior, nós falamos um pouco do objetivo para com o leitor, do ponto de vista da escrita. Ou seja, quando eu vou escrever, eu preciso ter um objetivo para escrever, para quem eu vou escrever, meu leitor, né? Os passos, toda aquela questão, organização textual, organização das ideias, enfim. Então assim, tudo isso, para mim, atender a um determinado público específico, né? Se é um texto jornalístico, eu quero atingir que público, aquele que se deseja informar. Se é um texto científico, uma linguagem mais técnica, eu pretendo, o objetivo é atingir a que público, né? A um público mais técnico, a médicos, né? Enfermeiros, cientistas, enfim. Então aí, nós temos o quê? Questão dos objetivos, né? Então nós vamos explorar um pouco disso. Vai, galerinha, slide na tela. Objetivo da leitura. Compreensão básica dos textos, ou seja, compreensão básica dos textos. Conocimento de elementos literários, né? Ou seja, os conhecimentos de elementos literários. Uso de estratégias para analisar textos. Ou seja, uso de estratégias para analisar textos. E racionamento crítico para analisar texto. Ou seja, uma razão crítica, um posicionamento crítico para analisar textos. Principalmente esse tópico 4, muito se fala desse posicionamento crítico. Posicionamento crítico, galera, não é de eu criticar, né? Embora que a palavra esteja aí uma etimologia da palavra criticar, né? Na origem e formação das palavras. Mas a questão crítico é no sentido mesmo de ter um posicionamento, tá? Quando eu falo, olha, crítico, eu falo o quê? Me posicionar, referente. Então vamos lá, galerinha. Quando nós estamos, né, lendo ou vamos ler, nós movemos aí de um ponto de vista mais técnico, mais científico, né? Aqui falando, eu tenho toda uma sessão aí motor, uma questão mesmo cognitiva, de processamento, de formação no cérebro, né? Coisas aí que os cientistas, os neuros, né? Os neuros explicam muito bem, né? Nessa parte técnica de raciocínio. Os neurônios estão ligados no seu quê, ligam no seu quê. Liga pra lá, liga pra cá, fiozinho aqui, fiozinho ali, né? Os neuros e tudo mais. Então, mas assim, em outra imagem, em outras palavras, o nosso cérebro, ele trabalha, ele trabalha muito, né? Ele trabalha por 24 horas, né? Ele vive em constante função. E aí, quando nós vamos ler, nós temos aí alguns sensos cognitivos movidos aí, né? Olha lá, observe ali na imagem, né? Os gêneros discursivos, né? Lembrando aí que muito se fala de gênero, porque gêneros são os meios, né? Que as informações, que a comunicação, né? São os diversos meios de comunicação, né? Onde prevalecem ali as tipologias textuais. Aí tem as estratégias de leitura, os objetivos de leitura, o objetivo funcional, né? Então, o nosso cérebro, ele fica com constante trabalho, né? E dentro do objetivo da leitura, observe lá, o estudiar, memorizar, preparar materialidade, com o passar do tempo, escrever no artículo. Então, tudo aquilo que está relacionado ao nosso dia a dia, né? A nossa rotina. Então, nos propósitos de leitura, né? Em La Estratégia, doem no objetivo. Ou seja, do mesmo jeito, galera, que eu tenho um objetivo para escrever, eu também tenho outro para ler, né? A gente não lê aleatoriamente, né? A gente, geralmente, a gente procura ler aquilo que a gente tem mais afinidade. Tanto é que a galerinha aí gosta muito o tempo de passar aí conectada, né? A internet, somente nas redes sociais, Facebook, Instagram, né? WhatsApp. Porque aquilo ali, para ele, né? Ele tem um objetivo ali de se comunicar, de falar com um colega, de ver, né? Uma fofoca, uma notícia. De repente, ali, acompanhar os grupos de notícia, ver a informação, né? As colunas, enfim. Então, quando ele vai ler, ele já tem aqui. Para que que eu vou ler, né? Às vezes, isso muito depende também, né? Do que que ele vai extrair ali de importante. Às vezes, o leitor não é nem importante, mas ele considera importante, enfim. Tudo isso relacionado mesmo ao meu eu, tá? Então, o quê? Você crê que os buenos lectores não lêem da mesma maneira todos os textos. Isso é claro. Galera, ninguém lê da mesma forma todos os textos, né? Ninguém lê textos iguais ou com objetivos iguais. Até mesmo as pessoas que leem textos iguais, às vezes, leem com propósito diferente, tá? Exemplo, temos a obra, por exemplo, que se cobra muito na literatura, né? Dom Casmur, a Moreninha, né? Que são obras literárias. Muita gente lê porque gosta da obra, né? Porque gosta do que trata a época, do que retrata o autor. Gosta da modalidade. Gosta do que explora. Ou seja, ler por prazer. Já o outro, não. Já o outro, né? Lê ali por obrigação. Ah, o professor disse que tem que fazer um resumo da obra Moreninha valendo 10. Só vai fazer, só vai ler. E muitas vezes nem lê por obrigação, né? Então, cada um lê com objetivo, tá? Então, isso depende de quê? Da motivação, né? Motivação que se encontra. Ou seja, a motivação que você tem naquela leitura. É leitura prazerosa? É uma leitura obrigatória, né? É uma leitura acadêmica, eu tenho que estudar por curso, né? Tudo vai do objetivo que eu tenho para com aquela leitura. Saber para que leio, né? O leitor competente planifica sua leitura onde começar. O que é planificar, galera? Anotar, né? É ali relacionar, fazer a anotação, planificar. Isso desse leio é multitular e pensamos que está dando uma água nessa atenção, descobrindo ou saber mais sobre o tema, se converte no esse objetivo personal de leitura. Ou seja, leio, penso e compreendo. Às vezes eu quero ler para entender mais, né? Por exemplo, eu vi um nome estranho, né? Não conheço o significado, eu vou lá no dicionário, qual é o meu objetivo ali? Saber o significado daquela palavra. De repente eu quero me aprofundar no tema, né? Então, eu vou lá no Google, eu pesquiso mais sobre aquele assunto para me aprofundar, para me saber, tem propriedade, né? Então, isso muito está relacionado mesmo ao nosso objetivo, né? O para quê? Para quê que eu estou lendo, né? Porque assim, quando eu leio algo aleatório, né? Que eu não tenho afinidade, que eu não estabeleci um objetivo, e que, digamos aqui, aquilo não vai me servir para muita coisa, ou vai servir nada, né? Muitas vezes eu nem entendo, não compreendo, porque eu não estabeleci ali um objetivo, né? O cérebro da gente, ele é meio que programado, né? É comparado a uma máquina, porque ele precisa dos comandos, né? Então, eu tenho que ter o comando de saber para que eu leio. Então, dando no objetivo de leitura, tem mais benefícios. Vamos ver os benefícios, né? Primeiro, ele propôs-se com bíblica, a sua vez, o enervamento da relação de compreensão. Ou seja, galera, quando eu estabeleço o meu propósito, né? Ou seja, o para quê que eu estou lendo, logo isso vai se transformar em uma ferramenta para regular a minha compreensão. Porque é muito essa questão da incompreensão textual e interpretação textual, né? Que se fala muito nessa questão dos níveis de leitura, se explora isso quando eu estou falando dos níveis, né? Está relacionado a isso. O grau de compreensão e a interpretação posterior depende muito com o objetivo que eu estabeleci para aquele texto, né? Se eu comecei a ler ele mesmo com o objetivo de me aprofundar, ou somente distrair uma informação explícita, né? Ou algo do tipo, tá? Segundo, ter uma finalidade nos ajuda a selecionar a informação mais relevante, desechá-la, tribuá-la e concentrar-me nesse objetivo. Ou seja, eu estabelecer, né, uma finalidade vai me ajudar a selecionar as informações mais relevantes, seja mais importante. De repente eu estou lendo um texto para responder, por exemplo, as questões 1, 2 e 3 da língua espanhola. Você vai ver lá na prova. Lê que texto e com texto ela pergunta 1, 2 e 3, né? Então, de repente, qual o objetivo daquele texto? Você responder as três perguntas de espanhol que de repente você vai direto ali no enunciado, que é a pergunta, e vai e volta ao texto, né? Para fazer aquelas técnicas de skin scanning que a gente já trabalhou e vai aplicar ali, extrair dali o que você quer de mais importante sem muito se aprofundar, tá? Somente para pegar as informações relevantes. Também tem ler para adquirir na informação, né? Então, o objetivo também pode ser eu ler para adquirir informação, né? Geralmente se fala, se mantém bastante atualizado, informado. Principalmente estudantes do ensino médio, né? Que estão se preparando para fazer e desenvolver aí a sua redação para o Enem, onde tem que ter uma tese e todos os elementos de argumentação, de autoridade, enfim, tudo mais para dar embasamento teórico para escrever e dissertar sobre algo. Então, manter-se informado, né? Manter-se atualizado, isso é importante, não somente para estudantes de ensino médio, mas para qualquer estudante, né? Manter-se atualizado no mundo em que se vive. Então, a informação, né? Ela também passa por isso aí. Se eu tenho o objetivo de me manter atualizado, informado, de repente, eu vejo, né, um noticiário pela televisão, ou seja, pela tela, né? Na TV, ou também posso consultar num periódico, consultar um jornal impresso, né? Ou algo do tipo, tá? Então, a informação se expressa em distinto formato, né? Então, assim, há pessoas que leem para se divertir, leem para fazer uma atividade, leem para adquirir ou usar uma informação, né? E também temos aí, né? Ler para atender na experiência literária. Parece até lindo, né? Isso aí é todos nós professores, acreditamos que queriam uns leitores, né? A estudantes que leem com esse objetivo, para ter uma experiência literária. Olha só a palavra, né? Linda, experiência literária. Quando eu falo experiência literária, nada mais é do que mesmo conhecer a literatura, né? A literatura aí que faz parte da cultura, né? Faz parte não somente da cultura, mas de todo um contexto social, histórico, econômico, político de um país, né? Literatura, quando eu vou falar de o quê? De escolas literárias, eu falo de período literário, eu falo em políticas da época, né? Geralmente o aluno, ele não gosta muito desses assuntos, né? São poucos que gostam, porque vai trabalhar toda uma questão aí, mover toda uma questão mesmo social, né? Essa questão da época, as escolas literárias, o porquê, qual a crítica, o que que se considerava mais, o que que se relevava mais, né? Aí tem romantismo, barroco, enfim, né? É um conteúdo assim, que ele é bem interessante, porque ele dá, além de dar muito embasamento para o aluno, ele também dá essa experiência literária, né? Ou seja, quando um professor falar de um livro, né? Exemplo espanhol, né? Geralmente o professor espanhol pergunta, conhecem a obra Don Quixote de la Marcha, né? A obra do Quixote, que é uma das obras aí mais exploradas na literatura espanhola, né? E aí o aluno disse, ah, já ouvi falar, não, não conheço, né? Então, ou seja, ele não teve uma experiência literária. Já quando o aluno, ele leu, ele já pode comentar, já pode participar na aula, pode argumentar, pode defender, pode falar da obra, né? Pode resumir. Então, assim, ele fica com uma gama ali de possibilidades, né? De conhecimento também, porque ajuda também a construir conhecimentos, né? A entender certos assuntos. Assuntos literários, geralmente, além de ajudar você a ter embasamento teórico para escrever, ajuda você a entender também contextos sociais, né? Dentro dos conteúdos de história, dentro dos conteúdos de geografia, quando fala de expansão territorial, né? E vários outros assuntos. Então, assim, a literatura, galera, ela é muito importante, né? Tanto a literatura brasileira que é embasada e a literatura espanhola, né? Que todas são fundamentadas e vêm de outras correntes literárias da Europa, né? Todos esses movimentos, geralmente, surgiram na Europa, com Espanha, em Portugal, né? Alguns movimentos surgiram em Portugal, bastante aí dos movimentos literários brasileiros surgiram em Portugal. Então, assim, se você lê para ter uma experiência literária, é magnífico, tá? Essa questão. Porque aí você vai ter contato com as outras culturas, né? Galerinha? Então, é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma aula, né? Já deixo para vocês aí indicada a obra, né? Don Quixote de la Matcha. Tem a versão GB, que eu supervalorizo, porque resume, né? Não fica aquela leitura extensa, né? E monótoma. Tem os elementos gráficos, de imagem. Então, tem esse Don Quixote também, na língua portuguesa, tá em PDF, em alguns sites aí, basta você pesquisar. Então, é isso aí. Não esqueçam de acessar o portal Eduque. Adiós! Ou já. Mas o copo. A senção vai E aí 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 Tchau, tchau.